Bom dia pessoal, devido ao episódio de ontem, a Arena MRV emitiu um comunicado no Twitter e no Instagram informando que não proíbe as filmagens no terreno do estádio. Então, acredito que o episódio de ontem, com abordagem mais uma vez, obrigado, Polícia, pela abordagem extremamente profissional. O evento de ontem com a abordagem foi mais uma falha de comunicação entre as duas partes. E acreditamos que, juntos, nós podemos fazer um excelente trabalho. A Arena MRV e todos nós estamos filmando a obra no seu dia a dia. Eles ressaltaram a importância de que os proprietários do drone sigam as normas da ANAC. Hoje eu vou falar de que maneira a gente pode seguir todas as normas para evitar os acidentes. E segurança também é a prioridade de quem está filmando lá na Arena todos os dias. Então, pessoal, esse é o equipamento que eu ouço fazer as imagens lá da Arena. É um drone grande, um Phantom 4 Pro. E aqui, você pode perceber que é um equipamento já homologado. Ele já vem com o selo da Anatel. Tanto o drone, quanto o seu controle. Ambos já vêm certificados na Anatel. Não necessariamente sendo obrigatório para esse equipamento fazer a certificação na Anatel. O segundo passo, pessoal, é registrar a aeronave na ANAC. Seria a analogia a emplacar um carro no DETRAN. Então, você faz o cadastro da sua aeronave, ela cria um número de registro, seria como a placa do carro, e associa esse número de registro à minha identidade. E me emite um certificado de que eu, que no meu caso vale até 2022, de que eu posso operar aeronaves para uso recreativo no Brasil. Mas, em contrapartida, que eu tenho que tomar as providências necessárias por uma operação segura e conhecer e cumprir os regulamentos do DCEA, da Anatel e de outras autoridades competentes. Então, sobre a Anatel, já falei um pouco atrás aí, e do DCEA eu vou falar aqui um pouquinho para frente, como que a gente fique em conformidade também com o DCEA. E o terceiro passo, é solicitar a autorização de voo para o espaço aéreo daquele local que eu vou decolar o drone. Então, eu entro no site do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, e entro no sistema Sarpas. E a partir daí, eu solicito um voo naquele local. Um exemplo, eu fui lá hoje cedo, reservei duas janelas de voo, fiz os voos lá hoje cedo dentro de toda a normalidade em relação à documentação. Então, no momento da solicitação, eu informo a aeronave que vai decolar, se é o espaço urbano ou rural, onde que eu vou decolar essa aeronave, a ANMRV. A partir dali, na arena, eu posso selecionar o local da Valfrido Mendes, da curva Valfrido Mendes, define como ponto de decolagem. E a partir daí, eu entro com todos os dados, de altura, altitude que eu vou decolar, qual que é a hora final, hora de começo, hora de fim. E ele me informa que eu estou a 3,5 km do aeroporto do Carlos Prats, que a minha operação vai ocorrer fora da zona de aproximação, de decolagem, e declara se está ciente das normas e por aí vai. Quando eu envio essa solicitação, ela vai para a análise do DCEA e ela me informa nesse momento se eu tive o voo aprovado ou não. Somente com essa aprovação eu posso decolar a aeronave na arena. Então, por exemplo, hoje de manhã, eu tive duas solicitações, as duas foram aprovadas, pude voar dentro da legalidade. Essa é a etapa de solicitação no espaço aéreo. Salve, torcedor atleticano. Bora vá comigo nas obras da arena MRV. Pessoal, hoje vou fazer o voo seguro e demonstrar para vocês quais são as normalizações que a gente tem que seguir para não ter mais problemas com a equipe da arena. Então, eu expliquei um pouco antes a questão da documentação necessária para se fazer um voo não tripulado, um voo com drones e a gente segue alguns cuidados. A princípio, vocês podem ver lá no fundo as antenas de transmissão e isso impede que as aeronaves entrem aqui nessa área da arena. Então, o pessoal aí que pergunta, vocês viram que tem limites ali para a operação do drone, mas o pessoal pergunta é cabeceira de aproximação, é área de aproximação lá do aeroporto Carlos Prats, mas na verdade as aeronaves não descem até aqui nesse vale onde está aqui a arena devido a esses empecilhos, a torre de transmissão do celular e aquelas torres de transmissão de alta tensão. Então, eu estou aqui a 30 metros de distância que é um pouco mais, deve estar cerca de 40 metros ou 45 metros de distância dos operadores e é isso que a norma da ANAC também diz que a gente deve operar a 30 metros no mínimo de distância, 30 metros horizontais de distância em relação às pessoas que não estão envolvidas com a operação, ou seja, não concordaram, não autorizaram e como é só um voo que ainda não foi oficialmente autorizado pela arena, a gente tem que seguir as normas, né? Então, é... acredito que próximo assim das pessoas a gente não tenha voado tanto, mas às vezes sim a gente dá uma... aquela empolgada, né? querendo mostrar ainda os detalhes e eu acho que esse é o ponto que a arena tem razão em relação a essa preocupação com a segurança, né? Da gente voar e não causar nenhum tipo de preocupação de segurança dos operadores aí da arena. Mas é... como a gente... vocês percebem, eu acabo filmando numa resolução maior e o que dá pra fazer em relação à imagem quando a gente precisa aproximar mais um pouco e manter a legalidade de um da arena é fazer esse zoom que a gente faz na imagem que vocês vão ver agora, né? Então, esse zoom vai permitir que a gente aproxime o drone do local aproxima a imagem do local tem uma imagem mais detalhada mas continue dentro das normas de segurança das normas de segurança e das recomendações da arena não queremos causar mais problema pra ninguém só queremos aqui mostrar a obra dia a dia pra vocês então, a gente pode ver aí que o córrego tá bastante avançado isso aí essa área próxima a essas estruturas de contenção isso subiu muito de uma semana pra cá eu tenho um vídeo semana passada realizado à noite onde se deve estar no mínimo uns 15 metros abaixo então, isso tudo foi preenchido aí com terra durante essa semana então, já alcançou a área da nascente enquanto a essa área da esplanada tá um pouco parada aguardando a evolução aqui embaixo do córrego, né? ainda tem muita areia pra ser colocada aí no córrego mas os trabalhos terraplanagem aqui continuam e a gente pode ver lá embaixo que a tubulação já fez duas curvas lá embaixo e já estão começando a fazer a cobertura dessa tubulação com terra pra continuar a terraplanagem então, não sabemos se vai ter outra tubulação lá, mas tem muitos tubos montados lá na área do estádio e aqui que está o dificultador entre a gente manter a distância a gente consegue no drone verificar a distância baseado no local que eu decolei mas o terreno é cheio de elevações então, eu vou ter que ir seguindo mais ou menos as elevações do terreno pra evitar que a gente descumpra essa solicitação da arena de fazer os voos dentro das normas da ANAC que é manter a distância das pessoas de 30 metros horizontais acredito que onde haja apenas terra apenas equipamentos não hajam operadores fazendo uso dos equipamentos dirigindo manobrando utilizando as máquinas a gente possa dar um detalhe um pouco maior e não traga nenhum risco a operação conforme a própria Alina falou e nós também concordamos a segurança tem que estar em primeiro lugar mas esse equipamento ele é muito seguro no sentido de que é um equipamento que voa por GPS eu posso soltar o controle que ele vai continuar paradinho lá no lugar na mesma posição manter sua altitude não vai sair do lugar se eu não der o comando então e se eu tiver qualquer problema em relação a uma perda de imagem ou uma perda de comando eu aperto um botão ele volta e pousa exatamente no local em que ele decolou então é um equipamento muito seguro desde que é operado com uma série de recomendações já trabalho com drones alguns anos então inclusive com drones de corrida então está aí o centro de experiência está avançado bastante eu vou nas próximas semanas talvez vou evitar mostrar um pouco o centro de experiência eu acredito que parte da estratégia da arena seja causar um momento de surpresa para a torcida então no sentido que eu quero o melhor para a arena até a inauguração talvez eu mostre muito pouco muito longe aqui está o centro de experiência e a gente chega aí na área da esplanada estão fazendo essa movimentação de terra provavelmente o nível vai chegar lá embaixo onde está aquele caminhão mais abaixo para encontrar o nível da outra terraplanagem que está acontecendo do outro lado do córrego então esse vai ser o nível da esplanada e o nível do gramado do outro lado enquanto no córrego a tubulação já avançou já está quase em conta na parte da via expressa e eles devem começar o serviço de compactação e continuar o serviço de terraplanagem na próxima semana e aproveitando o pessoal tem falado muito sobre a questão de aproximação na cabeceira do aeroporto Carlos Pratos na verdade a zona de aproximação conforme o mapinho que eu vou colocar no cantinho ela está mais em cima da BR-040 do que aqui em cima do estádio e o próprio equipamento impede que a gente faça adentro esse espaço azul na imagem o equipamento entende que é um limite ele não vai mesmo se eu der o comando ele fica travado ali não entra nesse espaço até para evitar por questão de segurança para fazer o voo dentro desse espaço tem solicitado autorização diferenciada não é essa mesmo que a gente solicita todos os tis aqui e aqui finalmente a área onde vai ser o gramado esses todos estão exatamente no nível que será o gramado vou fazer um vídeo em breve falando um pouquinho sobre a localização do estádio e vamos finalizar aqui na área de proteção permanente essa mata vai ser preservada então pessoal o intuito é manter as normas do que a arena definiu para fazer as filmagens e não perdemos esse material que é de extrema importância para quem não pode ir fisicamente visitar as obras então se vocês gostaram deixe um like compartilhe se inscreva no canal para continuar gerando esse conteúdo de atleticano para atleticano um grande abraço e até o próximo voo e até o próximo